Quando a noite cai Sozinho em meu quarto Vejo suas vestes Fico a recordar Quando nos beijamos A primeira vez A carinha linda Que você me fez Eu lhe convidei Para nos casar Seus olhos brilhavam De contentamento E por um momento Sem voz eu fiquei Seus lábios vermelhos Outra vez beijei Ser minha jurou Ser seu eu jurei Lá na Santa Igreja Onde nos casamos Perante Jesus De braços abertos Ele nos ouvia Sobre a Santa Cruz Pra ele pedimos Que em nosso caminho Houvese muita luz Pra ele mentimos Pra ele pecamos De nada valeu Aquilo que juramos Que destino triste Hoje nos conduz Numa encruzilhada Numa encruzilhada Um dia chegamos E nos separamos Um pra cada lado Somente a tristeza Vem me acompanhar Volte e vem comigo Quero ser amado Eu vou lhe esperar Na encruzilhada Que nos separou Quero me vingar Quero me vingar Cheio de amor Cheio de esplendor Será nossa vida E a minha tristeza Para a partida Quero só você Ao meu lado Querido Que nos separou Quero ser amado Quero ser amado Que nos separou Que nos separou